Veja bem, e seja bem visto, veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma, cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz, Avenida Cis Brasil 382. Após a Assembleia realizada pelo CEPER Sindicato na sexta-feira, 29 de setembro, os professores estaduais do Rio Grande do Sul decidiram por manter a greve, que já ocorre há mais de 24 dias. Durante a sexta-feira, os servidores da categoria estiveram mobilizados contra o par de suplementos de salários imposto pelo governo do Rio Grande do Sul, no Ginásio do Gigantinho, em Porto Alegre, onde logo após foi realizada uma caminhada pelas ruas da cidade. Na sexta-feira, o governo já havia anunciado que seria priorizado o pagamento dos servidores que recebem menores salários, mas conforme divulgado pelo CEPERS, a medida fez com que apenas 19% dos professores e 48% dos funcionários de escolas recebessem seus salários. O pagamento para os servidores que recebem até R$ 4 mil deverão ser realizados a partir do dia 7 de outubro e os demais apenas no dia 17 de outubro. O pagamento para os servidores que recebem até R$ 4 mil deverão ser realizados a partir do dia 7 de outubro.